E aí meus amigos, Alexandre Leps, aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak, continuando a nossa playlist, onde a gente explana, né, explica o funcionamento de skills importantes na prática, ok? Se você quiser conferir outras habilidades, dá uma olhada nessa playlist, beleza? E lembrando, dá uma olhadinha aí na descrição, nos nossos links, se você quiser apoiar o meu canal, né, use o meu link de afiliado, isso ajuda demais quando você for comprar alguma coisa na Amazon, mesmo que não for relacionado a games, só de ir até a loja pelos meus links de afiliado, tá? Eles sabem que vocês vieram aqui do canal, comprando qualquer coisa por lá, já ajuda demais, ok? Se quiser também, você pode se tornar um membro apoiador aqui, vira em vez, estou fazendo sorteio para a galera que é membro, que está apoiando, e agradeço muito, beleza? Deixo aí também o convite para você participar do nosso Discord, tá? Quanto mais gente lá para ajudar a galera que está jogando, melhor, então, você vai ser muito bem-vindo, dá uma olhadinha, o link vai estar na descrição. Pois bem, meus amigos, a skill que a gente vai tratar no vídeo de hoje é a skill Ataque Sorrateiro. Basicamente, essa skill, no nível 1, ela aumenta o poder de ataque em 5%, nível 2, aumenta o poder de ataque em 10% e nível 3, aumenta o poder de ataque em 20%. Vocês vão ver que o funcionamento dela é bem diferente, é bem interessante, tá? Eu já vou deixá-la no nível 3, porque basicamente o que você precisa entender é só esse aumento aqui, né? Como funciona esse aumento do poder de ataque, tá certo? Como que funciona essa skill, pessoal? Basicamente, ela é ativada quando você ataca partindo da parte de trás do monstro, tá? Então, ela depende do seu posicionamento. É como se você dividisse aqui o corpo do monstro no meio, onde está o braço dele aqui para trás no casco, é a parte traseira, ali do braço e aqui da parte do meio. Para a esquerda, onde está a cabeça dele, é a parte da frente. Se o ataque que você está dando vem da parte de trás, se você está posicionado em relação ao monstro da parte de trás dele, a skill, então, é ativada, ok? E você ganha esse buff de ataque aqui, dependendo do nível que você está utilizando. Eu vou mostrar inicialmente com o fuzil arco, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês, ó. Seguinte, minha afinidade de base está em 70%, a gente tem exploração de fraqueza em 50% aqui, então, a nossa afinidade está em mais de 100% para não rolar variação, ok? Então, vocês veem que quando eu ataco o monstro partindo da parte da frente dele, o dano aqui na cabeça dá 66%. Se eu atacar da parte de trás, lembra que eu falei que tem que dividir o corpo dele no meio? Se eu atacar da parte de trás, já aumenta para 79%. Então, quando o ataque parte da parte de trás do corpo do monstro, o dano aumenta. Você ganha esses 20% de aumento da habilidade, ok? Então, esse é o funcionamento. Vale lembrar que algumas munições não ganham esse bônus dessa skill, tá? Como, por exemplo, a pegajosa não ganha a parte de ataque elemental dos tiros também, só ganha a parte HAL, então não ganha um buff muito interessante. Mas tem outras armas que se beneficiam bastante disso. A gente pode pegar aqui, por exemplo, a lançar arma. Se eu atacar aqui da parte da frente, ó... Tirou 555, atacando na parte da frente do monstro. 555, hein? Gravem isso. Se eu atacar agora partindo da parte de trás, lembrando que esse movimento de fogo de serp independe da localização, vai tirar o mesmo dano, né? Porque é um golpe de artilharia. Tirou 657. Então, partindo aqui da parte de trás, já aumentou o dano. Né? Isso serve para outros movimentos da Ganlenses também, que são de artilharia. Mais uma vez aqui na parte de trás agora. 642. Outro movimento, ó... A gente pode descarregar os frascos. Os frascos aqui na frente. Descarregando eles, deu 40. Daqui de trás agora... Daqui de trás... Eles já aumentaram para 47, tá vendo? Então, é assim que funciona essa skill. Vou pegar uma Charge Blade ali para mostrar agora também o funcionamento. Bom, pessoal. Estamos com a Charge Blade aqui. Vou utilizar agora os frascos partindo aqui da frente. Deu 85. A média por frasco, né? Agora a gente vai utilizar aqui atrás. Já foi para 102, tá vendo? Então, aumentou os 20%. Basicamente. E mesmo se você atacar daqui de trás, lá para frente, ó... Já pega o 102. O importante é você estar posicionado na parte de trás do monstro. Entende? Se você está posicionado na parte da frente, já não vai funcionar. Mais uma vez. Já foi para 85. Esse é o funcionamento da habilidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar aí a sua avaliação, que é importante. O likezinho para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Com alguma dúvida, tem alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. E também um comentário para eu saber que você assistiu. Se você quer o de paraquedas, esse canal é focado em Monster Hunter. Fica o convite para se inscrever por aqui. Dá uma olhadinha nas nossas playlists. Tem muito mais aí para te ajudar. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.